Música Fala aí galerinha, beleza? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo que eu estou trazendo para o canal, né galera? Sobre o Multiplayer, né? Então eu estou trazendo aqui o Pablo, né? Estou fazendo um teste de batida, né? Então eu estou trazendo para vocês. Mas antes de eu já vou deixar um forte abraço para todos que me assistem, beleza? Então bora socar o dedão nesse like, se inscrever se não for inscrito, beleza? Então como vocês podem ver, está tendo batida aí, né? Então eu estou fazendo o teste. Também galera, parece que conforme aqui, né? Conforme eu mostrei aqui, né? Vai ter o chatzinho, né? Para conversar com a pessoa, né? Então galera, ainda não sei a data, não sei quando vai ser. Então mais notícias eu vou trazer para o canal, beleza? Então vamos ficar por aqui, até mais, fui. Então vamos ficar com a música aí, beleza? Então fui! Tchau, tchau, tchau! 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 Obrigado.